Olá, Bárbara. Olá! Bárbara Coutinho, arquitetura do Museu do Mundo, Museu do Design da Moda, em coleção para as escrituras. Nós colhávamos a Bárbara com duas valências. Por um lado, uma pessoa que investiga sobre design, que trabalha também sobre a história de design português, e também como diretor de uma instituição que é, de alguma forma, a casa de pó, uma casa de design de Lisboa. Uma das coisas que nós temos falado aqui na cidade da cidade de Balzacos é que foi um sítio também fundamental na cidade de Lisboa para ver, não só design enquanto mostrado e quanto tal, mas ver, por exemplo, grandes exposições onde grandes designers portugueses trabalharam, e recuamos tão tarde quanto a exposição da Estética Feminina e Aços Operativos de 1928, a exposição da Luz e da Leticidade Aplicada de 1930, e depois fazendo a ponte com outras exposições de arquitetura e design, e aí já existiram exposições e eventos associados ao design. O que eu te pergunto a ti, Bárbara, é, como pergunto a outras pessoas que estão ligadas à história do design, é se faz sentido haver um capítulo dedicado à Sociedade Nacional de Balzacos numa história portuguesa de Lisboa. Eu acho que sim, acho que é absoluto. Eu e as minhas memórias da Sociedade Nacional de Balzacos, confesso, não é que eu seja nova, não sou assim tão nova, mas é muito, a maior parte das memórias são enquanto estudiosa ou historiadora de artes, que depois relaciona-se com o ser historiadora de design. Ou seja, é muito aquilo que a Sociedade Nacional de Balzacos sempre significou, como tu estás a dizer, logo desde o início, das profissões dos independentes, etc. O que é que ela significou enquanto espaço de modernidade, de experimentação, de inovação, de novas tendências, etc. E, portanto, depois com certeza tem algumas memórias que já se prendem mais com algumas das exposições mais recentes que foram feitas aqui nesta casa, quer ao nível da pintura, quer ao nível do design também, quer ao nível da arquitetura. Mas as principais memórias vêm dessa consciência que eu fui adquirindo e que não é logo de imediato. Ou seja, por exemplo, eu recordo-me que até mesmo ao nível da minha licenciatura, fiz a licenciatura em História de Arte, história variante de História de Arte, ainda era a variante de História de Arte, na Nova, e não era assim muito sublinhada à importância da Sociedade Nacional de Balzacos. Isso depois já veio mais ao nível do mestrado, quando, por exemplo, eu começo a trabalhar mais sobre o Carlos Ramos e as exposições que eles fazem, as máquinas no Porto, e começo a chegar à Sociedade Nacional de Balzacos, e começo a perceber a importância que a sociedade tinha tido enquanto espaço. E, portanto, respondendo para não fugir à tua pergunta, claro que sim. Por exemplo, recordo-me da importância que foi a sociedade, teve a sociedade em associação com a Associação Portuguesa dos Designers, e com o Sena da Silva, e assim que eu cheguei a vi estas cadeirinhas, achei-me pertinente as cadeiras da Sena, na grande e importante exposição que foi o Design em Circunstâncias de 1982. Bastava isso, à parte de outras coisas, depois houve aqui cursos dos anos 60 e 70, de exposição plástica e não só o Design de Comunicação Visual, onde o Sena, por exemplo, valorou, onde o Daciano também passou por aqui, mas essa exposição do Design em Circunstâncias, pela forma tão pertinente que estávamos em 1982, como se discuta as definições de Design, o que é que é o objeto de Design, as próprias peças que estavam aqui a ser apresentadas, de tipologias tão diferentes. E depois, continuando até à atualidade, claro que sim, acho que, sobretudo, na relação com a arquitetura, por outro lado também, por exemplo, para não perder o raciocínio, o Design em Circunstâncias, absolutamente, e depois, um bocadinho antes, naquilo que foi a importância que a sociedade teve a seguir à segunda guerra mundial com as exposições gerais, onde estava aqui a arquitetura, e por inerência, de alguma forma, também chegava ao Design. Havia uma secção publicidade, obviamente. Exatamente. É muito interessante a forma como foi olhada o Design, também não sendo só Design de equipamento, mas Design de comunicação, Design visual, Design gráfico, etc. E na relação que isso tinha com as outras artes, com as artes secretivas, com a pintura, com os gráficos, com toda essa geração moderna e depois pós-moderna. E, portanto, claro que sim, acho que é muito importante para a história do Design e para a história das artes, a sociedade. Há também uma diferença que nós temos observado, que é, de alguma forma, algumas dessas primeiras exposições mostrava... Estou a falar das exposições de anos 20, anos 30, que mostrava o trabalho de Design como o Fred Cardoffa, o Fred Storka, o Martins Baratta, e alguns, aqui até antes dizem, pronto, o Design privado, curadores, artistas comerciais, trabalhavam nessa altura, e depois com essas exposições, como há Design, como há Design já é mostrado de uma forma mais pedagógica. Sim. Onde há essa... e, de facto, o verso da capa... É a definição. São várias soluções, aliás. Não é só uma, são várias. Sim, sim, várias. Escolhar o que eu gosto mais. Sim, eu achei que tinham todas uma perspectiva geral, que era a perspectiva do Sena da Silva, que era o Design ser uma disciplina muito abrangente, e sempre uma coisa que fosse quase como uma condição humana, que todos nós seríamos homodesigners. E era por isso que ele punha ali aquelas diferentes... Excelentes. E, portanto, era por isso que ele punha ali aquelas diferentes definições e dizia que era a hora de tirar as aspas ao Design. Portanto, mas isso sim, essa visão... Acho que o Design, antes desse momento, era muito relacionado com as artes, e depois há alguma... Porque eu acho que há uma necessidade que é sentida, e que é traduzida nas exposições, nomeadamente nessa, de valorizar a profissão do designer. Isso corresponde também à noção da chegada das escolas, não é? E aos cursos que também vão, a partir dos anos 70, começando a surgir, diz respeito ao design. Sim, não é por acaso que os cursos quando são criados, nas faculdade, em 75. Em 82 eram os primeiros cursos que são licenciados, não é? Exatamente, exatamente. E esta casa também teve os tais cursos. Sim, sim, sim. E de que forma é que hoje o Museu do Design vai na senda, ou seja, que forma é que a missão do Museu do Design... Eu estava a pensar... Esta pergunta tem duplo sentido, que é, que forma é que dá essa forma pedagógica, mas também te falo de casos de sucesso. Eu sei que ultimamente tens de ter até uma preocupação, mostrar, por exemplo, com aquele programa do Made in Portugal, já casos de sucesso de design, e não ter esta perspectiva pedagógica, não estar necessariamente tão vincada. Estava a dizer que não sentes que existe esta perspectiva pedagógica vincada... Se faz sentido ter uma perspectiva pedagógica, ou é mais uma perspectiva de mostrar o design, de casos de sucesso de design. Porquê? Também vou acrescentar que muitos dos projetos mostrados, de tantos anos de circunstância, como dos jovens de design, já falamos um pouco... Não foram necessários nem de casos de sucesso comercial ou industrial. Sim. São projetos de design cuja sua fundamentação científica não corresponde a um sucesso comercial. E, de alguma forma, isso também é uma questão. Sim. Eu acho que são duas instituições muito diferentes. A sociedade é uma sociedade, tem os seus objetivos bem definidos, apesar de ao longo do tempo terem sido adequados e transformados. E acho que também, hoje em dia, se calhar está na hora, se calhar também é por... Se calhar não, certamente. Conhecendo-vos, que é por isso que também estamos aqui. E é isso que vos move, para torná-la ainda mais atuante, mais assertiva e mais pertinente nos dias de hoje. São duas instituições diferentes. Portanto, e um museu... Eu gosto de sublinhar, ou acho que é preciso sublinhar isto, um museu do design, que se pretende ser uma casa do design, com aquela dimensão e com aquela localização, porque podíamos estar a falar de outra coisa completamente diferente. Podíamos estar a falar de um museu de design com metade da área, por exemplo, não era aos 15 mil metros quadrados, mas aos 2.500 metros quadrados, vamos supor. Podíamos estar a falar de um museu de design que não estava em Lisboa, que não estava no centro de Lisboa, que estava associado a uma escola ou uma universidade. Podíamos estar a falar de diferentes naturezas do museu de design. Ainda há pouco tempo fiquei a saber que, em princípio, o Porto vai ter um museu, que é um museu português do design. Vamos lá ver o que é que isso sairá. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que ali, naquele espaço, eu acho que nós temos uma obrigação de termos uma programação muito plural. e, portanto, o Made in Portugal tem muito a ver com as centenas, os milhares de turistas que nós recebemos ali e de público muito geral, que passa pela rua, que nem se olha para a fachada, vê mudo e tal, e acha interessante e vai ver. E, portanto, o Made in Portugal é uma coisa que é circunscrita a determinado momento e tem um tempo e um espaço muito concreto. Não pretende ser uma loja nem uma grande exposição, mas pretende ir mostrando experiências que podem ser desde multinacionais, sediadas em Portugal, ou então, se calhar, microempresas ou designers isolados, mas que já passaram por uma série de passos de experimentação e de testes e que chegam até à concretização final de um objeto que é um objeto de sucesso. Portanto, tem a ver mais com a sensibilização do público para o quanto nós somos bons, independentemente se é uma marca que vende milhões ou se vende uma ou duas peças. Por exemplo, uma marca que nós vamos mostrar, uma marca, uma experiência, e aquela a seguir é o My Bike. E achei muito interessante, mas na conversa com ele, ele dizia-me, ouça, mas se vem, porque ele sabia que o primeiro tinha sido a Iberomodos, que é uma das empresas fundamentais em termos internacionais, nem que eu disse serão os moldes industriais, a seguir foram os caiaques, ou estão a ser os caiaques não, e ele perguntava-me, mas olha, se vem à procura de uma fábrica, não me vai encontrar, porque eu faço estas bicicletas na minha garagem e, portanto, faço personificadas, personalizadas, para uma pessoa. E o que eu disse? Não. Que não era isso que eu vinha à espera. Vinha à espera de um projeto que tenha uma determinada identidade, que seja muito coerente, consistente, e que vá ter... Exista também a parte da concretização e da comunicação que seja um caso de sucesso, seja lá o que isso for. Agora, a parte disso, eu acho que aquela casa tem mostrado preocupações pedagógicas, nunca emperdou ainda na área mais educativa, por outros problemas, podemos falar, se for pertimento, por aqui. Nunca emperdou ainda por aí. Agora, a parte pedagógica, a maior parte das exposições, eu espero que o público também se torne mais consciente de algo que eu gostaria de passar na programação, que é qual será o conceito, a definição e as problemáticas e a importância do design de hoje em dia. E, portanto, aí... Agora, acho que entre o Museu de Design e, por exemplo, a sociedade, acho que podem existir uma série de relações e de colaborações, como eu também esperaria dever crescer com as escolas, de uma forma diferente, mas dever crescer com as escolas. E, portanto, acho que o museu... Claro que antigamente o museu era o espaço da consagração. Portanto, o artista, quando chegava já ao museu, já... Estava morto. Estava morto ou já estava presto a morrer, não é? Eu já tinha tido 50 anos de trabalho e, portanto, já era uma situação de consagração. Eu acho que há espaço aí, mas acho que cada vez mais o Museu de Design tem de explorar outras áreas. E aí pode-se aproximar cada vez mais, por exemplo, destas salas. Onde, por exemplo, eu lembro-me ver o Max Rosa Santos. Agora, recentemente... Exato. Eu sei. Eu sei, eu sei. Portanto, lembro-me ter visto. E, portanto, era uma exposição que eu teria com agrado muito. Mas, agora, não acho... Acho, exatamente, pela positiva, acho muito pertinente que os museus vão explorando estas áreas e que existam relações que, se calhar, têm mesmo em termos de programação. Começámos a ter um cruzamento e dizer assim, olha, o que é que está acontecendo nesta sala, nesta altura? Então, olha, o mundo vai apresentar outra coisa que faça sentido, ver aqui circuitos diferentes na cidade. Acho que isso é absolutamente fundamental. Já fez isso, não é? Sim, sim. Já passou por aqui, também, com a decisão. Aliás, com a casa que foi montada pelo desenhado, pelo Fernando Marísio. Sim. Não, que era contemporânea, não era do Marcos. Era. Era. Foi na verdade, em 2009. A Largo Santana. Exatamente. Que é outra coisa que eu queria perguntar, que é uma coisa que nós temos conversado também, que é, houve atrasada à altura, a sociedade existia, ou melhor, a sociedade era uma opção, ou a principal opção, porque não havia mais nada. Neste momento, a sociedade existe uma multiplicidade de agentes, de instituições, de colaborações, de possíveis colaborações, entre os quais um mútuo. Portanto, quando a sociedade era o único local, não necessariamente de concentração, mas um local apressível também, que era um extrato, neste caso, design, neste momento, o mútuo pode, de alguma forma, construir esse propósito. E aí, pergunto, qual é o limite, não é? Qual é que seria, até a identidade, o tipo de exposições, o tipo de presenças, da presença do design, tanto aqui como o mútuo? Essa questão é muito difícil de responder. É, porque lá, é supostamente a casa do design, e o design assumirá o protagonismo, e as outras artes vêm na relação com. Aqui, não sei se será um bocadinho contrário, não sei. Pode ser uma linha no futuro, não é? Eu acho é que, se calhar, há que ver, há que fazer um esforço que todas as instituições estão a fazer, que é, nos tempos que estamos a viver, saber reposicionar. E, portanto, encontrarem os seus âmbitos mais fortes e, então, aí apostar. E isso, eu acho que é um trabalho que tem de ser, primeiro, interior e, depois, exterior em rede. Mas há um trabalho inicial que é muito importante fazer, cada um de nós fazer, porque é perceber onde é que estão os nossos principais focos, não é? Agora, não tenho resposta propriamente. Não, não, não sei que era mais uma pergunta. Vou ficar a pensar. Exato, era mais uma pergunta. Vou ficar a pensar. Exato. E acho que é tudo isso que foi muito louco. Esta questão de, entendo, fazer um trabalho interno, interior, depois... E a questão do reposicionamento, que acho interessante também discutir. Pois, porque, por exemplo, eu recordo-me que, até que tu estiveste envolvido, que te convidei, enquanto professor, e espero que, este ano, agora, em setembro, se inicia isto, ganhe algo no corpo, que era aquele espaço de relação com as escolas, de criarmos um local para a apresentação de projetos dessa escola. Pronto. Isso também podia ser feito aqui. Claro. Por que é que eu quero apresentar o ABBA? Porque eu acredito que há um importante papel nessa relação entre os jovens designers, já não é um dos casos de sucesso, mas os jovens designers e o público, e as marcas também. E que o Mudo pode ter essa relação. E, se calhar, um dia, quando tiver a loja, ainda terá outra formatação, não é? Mas essa é uma pergunta que vou ficar a pensar. Ficamos lá também. Acho que, se regrares, temos que começar a fazer a nossa reflexão. Pedindo-se que fiquem conosco. Sabe? Não, era o meu primeiro. Não, era o que não fez os comentários.